No Jornal das Oito, o Presidente da Fundação, o investigador e sociólogo António Barreto. Muito boa noite, António. Deixe-me começar pela questão das desigualdades a que acabámos de fazer referência aqui a isto, porque tem sido dito no discurso político dominante que uma parte significativa dos sacrifícios que estão a ser pedidos são para corrigir o que estava mal. Agora, e ainda esta semana houve um relatório internacional que também o indicava, parece que corremos o risco de ficar pior. Agora, afinal, o que é que na sua opinião está a acontecer em relação a esta questão das desigualdades? Visto no muito curto prazo, é evidente que desde 2010 ou 2011, por via das reduções das prestações sociais, da redução do número de pessoas protegidas, etc., é evidente que houve alguma diminuição, eventualmente algum aumento de desigualdades e aumento do fenómeno chamado risco de pobreza. Isto é evidente, já é sabido. Temos que olhar para isto um bocadinho mais, com um olhar um bocadinho mais largo, e desde 2000 ou 2001, do princípio do século, até 2009, 2010, nós assistimos a uma diminuição das desigualdades, nomeadamente por via da diminuição das desigualdades familiares. Isto é, sabemos hoje de certeza que as prestações sociais, as políticas públicas, do desemprego, do rendimento de inserção, etc., tiveram um resultado favorável, positivo, na redução dos riscos de pobreza e na redução das desigualdades. Mas muitos deles desapareceram agora. Desapareceram ainda é cedo para falar. Houve uma alteração... Foram restringidos, pelo menos. É, a partir de 2011, e pensa-se que o cálculo feito pelo Carlos Farinha Rodrigues, vamos, para não estar a dar cabo na cabeça das pessoas com números, vamos imaginar que as desigualdades e os riscos de pobreza diminuíram 4 pontos e nos últimos 2 anos terão sofrido 1 ponto. Isto é, dos 4 pontos ganhos ao longo de 9 ou 10 anos, 1 ponto, 25%, já desapareceram. Portanto, há aqui um fenómeno que necessita atenção, que necessita muita preocupação, que necessita atenção, sobretudo, e trabalho, dado que, e vou citar algumas alterações do Carlos Farinha Rodrigues, que eu partilho pessoalmente, que um nível excessivo de desigualdades ou um agravamento das desigualdades e da pobreza podem pôr em causa a coesão. E a coesão é um fenómeno muito, muito importante para preservar a estabilidade de um país, para preservar a política, para preservar o futuro. Sem isso, corremos riscos, evidentemente, de toda a espécie de perturbações. E, portanto, é um problema que é preciso estarmos muito atentos. E que não basta cortar, 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 sem perceber ou sem prever as consequências disso. António Barreto, ao longo destes dois dias, neste grande encontro internacional sobre a Europa, Portugal e a Europa, foi, enfim, talvez dominante a ideia de que, e vamos de resto ouvir um dos pensadores e dos oradores convidados para este segundo dia daqui a pouco, que as soluções que estão a ser aplicadas não estão, na melhor das hipóteses, a dar os resultados que se pretendiam. O que lhe pergunto é se há alguém, na sua opinião, a aprender com o que tem acontecido ao longo destes últimos três, quatro anos, e isto tanto em Portugal como na Europa. Acho que sim. Acho que o fundamentalismo ou o fanatismo de certo tipo de soluções tem que ser moderado, tem que ser esbatido, tem que haver uma noção mais equilibrada, das medidas necessárias para resolver, porque nós temos um problema de finanças públicas e temos um problema de endividamento gravíssimo. E, portanto, se alguma coisa se conclui destes dois dias de trabalho, por exemplo, é a sensação preocupante e não necessariamente muito risonha de que nós vamos ter que trabalhar ou vamos ainda ter que sofrer alguns anos de uma vida relativamente difícil. Agora, a condenação do fanatismo, isto é, de só uma maneira de olhar, só uma maneira de agir, só a cortar, e uma exclusiva austeridade, isto acho que foi unânimo ou pelo menos muito consensual. Economistas, sociólogos, politólogos de vários bordos, de esquerda e direita, que convergiram nessa necessidade de se procurar um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de ponderação entre o social, o económico, etc. E, ponderando todas essas ideias que foram levadas para o debate, que contributos e que ideias, precisamente, é que o professor António Barreto destacará como as mais relevantes, na sua opinião, destes dois dias de debates intensos e inéditos. Foi o maior encontro, enfim, já lá foram 27 anos de integração europeia e atrevo-me a dizer que terá sido o maior e mais alargado encontro de reflexão sobre Portugal e a Europa. A primeira ideia foi uma espécie de reclamação do papel muito importante que desempenhou a integração europeia para os últimos 20 ou 30 anos de Portugal. dado que estamos em crise séria cá dentro, dado que a própria União Europeia está em crise ela própria, parece que tem-se criado, ou foi-se criando ao longo dos últimos tempos, um sentimento de pressão e até às vezes até de raiva com a Europa. A Europa, de repente, que era a fonte de todas as soluções e todas as receitas miraculosas, de repente, no último ano ou dois, a Europa parece transformar-se na fonte de todos os maus e de todos os pecados. Ora, estes dois dias permitiram fazer um balanço, um balanço muito positivo, globalmente positivo, do papel que a integração europeia desempenhou, da maneira como o enquadramento europeu e os fundos europeus, e o enquadramento europeu do mercado, das instituições e das universidades, contribuíram para a democracia portuguesa, para as liberdades, para alguma prosperidade, algum progresso, só invertido a partir de 2005, 2002, 2005, 2006, por essa altura. Em segundo lugar, a pergunta que nós fazíamos deliberadamente é, e agora? Nós tínhamos a sensação de que durante 20 ou 30 anos a Europa tinha sido uma fonte, sobretudo uma fonte de boas notícias, de boas perspectivas, de bom futuro, de otimismo, mas de repente parece que estava tudo novamente em causa. E foi interessante, com opiniões diversas, nesta fundação e nas suas organizações nunca há unanimidade, mas dentro das discussões e com algumas diferenças, mas parece que há uma linha mais predominante ao longo de todos os debates, com a participação de portugueses e estrangeiros, e que essa linha predominante é de não nos afastarmos da Europa. Em certo sentido, nem sequer nos afastarmos do euro. As vozes dissonantes que propunham ou que propuseram que Portugal saísse do euro não foram muito, não foram meritárias, nem sequer foram em grande número. Ou seja, apesar das dificuldades, as pessoas parecem querer acreditar na Europa, não tendo alternativa também... Querendo continuar na Europa e querendo corrigir, querendo corrigir os erros cometidos, nós falámos, por exemplo, de muitos erros cometidos com os fundos europeus, de investimentos mal feitos, investimentos levianos, infraestruturas inúteis ou não tão úteis quanto deveriam ser, e falámos da necessidade de corrigir os erros cometidos, e não, pura e simplesmente, de bater com a porta e ir embora. Praticamente ninguém sugeriu que nós saíssemos da União Europeia, por exemplo. Tónio Barreto, agradeço pela sua disponibilidade para ter estado neste Jornal das Oito, assinulando o encerramento destes dois dias do encontro presente no futuro, que deporreu no Liceu Pedro Nunes e a que se associou também a TVI e a TVI 24 com uma cobertura exaustiva. De resto, alguns dos debates vão ser exibidos ao longo das próximas semanas na TVI 24. Um dos oradores mais esperados era o economista Dani Rodrik, e foi ele quem voltou a pôr o dedo na ferida, hoje mesmo. Na uma entrevista exclusiva à TVI, Rodrik avisou que o projeto europeu está em risco e que chegou a hora da verdade para as lideranças europeias. Turco, europeu, economista, professor em Harvard, Dani Rodrik, avisa. O projeto europeu está em risco e está na hora de escolher. Se a união econômica permanece o objetivo, eu acho que a Europa tem que se mover muito rápido em uma forma determinada para a união política também. E eu acho que precisamos ver a liderança política que vai levar a Europa nessa direção. Se, na outra parte, a união política não é vista como desejável ou fissível, eu acho que precisamos pensar criativamente sobre como colocar alguns bens na união econômica. A palavra do homem que defende que globalização, democracia e Estado-nação não cabem no mesmo saco, pelo menos ao mesmo tempo. Por isso, perante a crise na Europa, não tem problema em definir-se. Para trás fica a Turquia e um processo de adesão que os gigantes europeus meteram na gaveta. Rodrik não é um defensor de mudanças imediatas. Diz mesmo que mudar significa tentar, errar e voltar a tentar. Portugal, no contexto europeu, pode gerar as mais variadas discussões, por exemplo, na área da cultura ou das artes. E as artes podem ser surpreendentes ou até mesmo improváveis. Música e comunicação juntaram-se no debate presente no futuro, como sinónimas, meios e manifestação cultural do e no contexto europeu. Começar a trabalhar com um músico nórdico é diferente de trabalhar com um músico do sul da Europa. Porquê? Há sobretudo o contexto da sociedade. A sociedade, de alguma forma, de um nórdico, organização social ou da sociedade de um nórdico, faz com que a sua visão da música e das artes seja bastante organizada. Afinal, o espaço europeu, em todas as suas dimensões, é muito distinto. A geografia e o comportamento da sociedade de determinado lugar no mundo têm influência na forma como faz qualquer coisa. Isso é absolutamente claro. Na música também acontece. E o que eu te quero dizer é o seguinte, quando eu vou dirigir um orquestra à Noruega, ou à Alemanha ou à Itália, eles esperam de mim coisas diferentes. Um finlandês espera de mim exatamente o meu rasgo, a minha, o meu entusiasmo. Eu, de repente, interroguei-me em voz alta se Portugal não seria o único país da Europa onde fosse possível ouvir Bach, Bossa Nova, Kizomba, Jazz, Fado. Eu tenho alguma dificuldade em imaginar, e daquilo que conheço, sei lá, em Praga, ouvir-se esta diversidade de música. E depois das interrogações, a música. No interior dos debates, a música era outra. E no fim, tentava-se obter respostas às muitas perguntas que a Europa levanta. Sozinhos, às tantas, não conseguimos levantar a pedra, mas todos juntos conseguimos levantar montanhas. Portanto, aqui é um espaço que eu levo sempre de reflexão e de ouvir. E agora vou para casa saborear. A sua percepção da Europa vai mudar? Não. Não. Vou mais convicta. Acho que a Europa nos trouxe muitas coisas boas e esta postura humilde de refletir e de pensar e de ter eventos como estes é talvez um desses progressos e uma dessa abertura de ideias que eu acho que nos faz sentir bem em sermos europeus. Acho que falta muito trabalho de cultura, de perpetuar os valores da União Europeia, pelas pessoas. Acho que é mais isso, de fazer, de pôr a União Europeia mais perto das pessoas. Em Portugal há um abismo, mas um verdadeiro abismo, que parece que desapareceu, mas verifica-se precisamente que não desapareceu, entre as elites, posso, quero e mando, muito pequenas, autorreproduzidas, e um povo que mesmo depois de anos de licenciaturas e de mestrados e de doutoramentos, mas não sabe nada de como funciona a nossa sociedade, como ela funciona historicamente e como funciona a sociedade europeia. E agora, agora, ficam sempre as perguntas.